E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jataturo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje retornando aqui com essa coleção bem legal aqui que é os Battleblades Pra quem não conhece né, Battleblades, eles são cards que viram peões E esse aqui é do tema do Ben 10 Já trouxe essa coleção aqui no canal né, mas já faz muito tempo que eu trouxe né E finalmente aqui graças ao nosso parceiro KG Center Eu posso retornar com essa coleção aqui que é bem legal Como vocês podem ver né, é da Estrela Vem cinco Battleblades aqui dentro do pacotinho E estamos em busca dos raros né, que são os oito raros dourados Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês né, pra quem é novo aqui no canal Esse aqui lembra muito aqueles... Aqueles Tazos do Dragon Ball né, que teve na época da 2005 acho né, uma chips Que você destacava uma parte do Tazo e transformava em peão Aqui segue o mesmo padrão né, mesma ideia Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar né Vamos lá Opa, a gente se deu bem Aparentemente veio dois dourados Então dos oito veio oito... Dos oito raros né, veio dois Desse pacote, então a gente teve sorte Aqui mostrando né, a coleção aqui ó, a parte três são os dourados Olha o que vocês podem ver Né, que é o nível três de poder né, que são super raros E aqui atrás como você monta seu peão né, que destaca uma parte dele e coloca aqui no meio Ok, então vamos ver aqui o nosso primeiro Battle Blade Tiramos aqui o bem Foca a câmera Tiramos aqui, deixa eu ver aqui, já que está com o nosso catálogo aqui É dos dourados, mas não tá aqui na lista Deve ter mais alguma parte né, como vocês podem ver aqui, cara de três de três né Então deve ter aqui mais alguma parte falando dos dourados né Aqui não tá mostrando todos Mas como vocês podem ver, a gente tirou aqui o... O bem Todo dourado Nosso Battle Blade raro Aqui atrás ó, vocês podem ver aqui ó Ele tem noventa e cinco Aqui de raridade né Mas ó, muito bonito hein Muito bonito mesmo Começamos bem hein Começamos bem e tivemos sorte Então vou colocar o bem aqui de lado O próximo Tiramos aqui, foca a câmera O Swamp Fire Acho que assim tem a pronúncia né O que vocês podem ver né Bem legal ele aqui Esse aqui como ele não é especial ele vai ter as habilidades aqui atrás Vamos ver Ele tem sessenta de raridade Ele é o número trinta e dois de quarenta e quatro da coleção Ele é um level dois e tem três e meio de poder Aqui nosso Swamp Fire Acho que assim que é pronúncia Próximo Battle Blade Vamos lá pro nosso bordão Se não vim dois iguais no mesmo pacote Não é vídeo meu Então aqui Dois Swamp Fire no mesmo pacote Tivemos sorte com as brilhantes Com as douradas E tivemos azar aqui com o normal né Então deixa aqui de lado O terceiro aqui Na verdade o quarto né Ou o terceiro diferente Aqui o Hat Blade 2 Esse aqui é bem comum né Nem brilhante é Porque pelo menos aqui o Swamp Fire Ele brilhava né Esse aqui não Esse aqui é bem comum Vocês podem ver aqui Ele tem quarenta e sete de raridade Ele é o número dezesseis da coleção É level um E também tem de poder três e meio E o último aqui Que como disse A gente teve sorte É mais um brilhante aqui né Mais um dourado raro é Esse aqui já tem aqui na Nossa lista É o número Trinta e nove Que é o Ben Grain E o Kevin Aqui o número trinta e nove Noventa e oito de raridade Então esse aqui é bem raro hein Aqui a parte de trás Aqui os três juntos né No meio do combate Então melhorar aqui a câmera né Que como disse Minha câmera não se dá bem Com coisas que refletem luzes De volta né Então itens dourados Ficam um pouco difícil de mostrar Mas Tirando a sorte grande aqui Com duas raras né Douradas no mesmo pacote Muito bom Sendo esse aqui O Ben A Grain A Grain Não falei Grain A Grain E o Kevin O nosso último Battle Blade Do vídeo E antes de encerrar Vou pegar um nó aqui E mostrar pra vocês Como ele vira peão né Você destaca aqui Tira aqui essas partes Vamos lá Deixa eu destacar aqui Sem quebrar né Depois eu quero colocar de volta No lugar Vamos lá Solta E aqui a outra parte Você Une Aqui Caixa E termina colocando aqui No meio Aqui pela câmera É meio complicado ver Mas eu consegui E aqui está Nosso Battle Blade No formato de peão Vamos pôr ele pra girar Volta Mais uma vez Sojeira Então aqui está Nosso Battle Blade No formato De peão Bem simples né De montar E depois é só Colocar de volta aqui E guardar né Muito legal Então é isso pessoal Esse foi aqui Mais um vídeo de Battle Blade Do Ben 10 Conseguimos aqui Duas douradas raras No mesmo pacote Tivemos sorte né Muita sorte mesmo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima